E aí DJ Fiquinho, mete chumbo filha da puta Quando o menor manda desce que desce, quando eu mandar você quita Vem, vem periquita, vem, vem periquita Vem, vem periquita, vem, vem periquita Faz desse jeito que eu sou os mulher, perrebolado na perrebolada Vem periquita, vem, vem periquita Vem, 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 É só pererequinha, 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 pererequinha Quando o men não manda desce, que desce Quando eu manda você quita Vem, vem piriquita Vem, vem piriquita Vem, vem piriquita E aí, DJ Fiquim? E aí, tixo? Filha da p**** Perregulando na perregulando Vem piriquita Vem, vem piriquita Vem, vem piriquita Vem, 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 fica de fato Rebolando firme, veja com o ceco Na frente do trecaralho Vem a desce de 4, vem fazendo a sicanagem Vem a desce de 4, vem fazendo a sacanagem Cabocetinha, cabocetinha, cantou Cabocetinha, vindo com a zafadinha Tá pra lá de calcinha, vim peco, dá pro pequinha Desce, mostra a marquinha Vai do chão, pererequinha, pererequinha Vai do chão, pererequinha, pererequinha